Alô Salgueiro Caô Cabecile Caô meu pai Caô Oi ó Do rei desta casa Nagô Trovão a quem peça o agô Caô Cabecile Babá É fogo vermelho É som de elujá Meu orixá Lá na pedreira É pedra que rola Senhor de Iassá Amor de Oxum Batam bem e ganham seu coração O fiel guardião Do poder de Olorú Sabedoria No culto ancestral O Oxum é imortal Contra os malfeitores Na quarta-feira vai ter a malar Tempo de festejar E curar minhas dores O santo que amassa o leão É rei É rei É rei É gelo da pula Fogueira de São João Aquele que escreve a lei Bahia 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 do Achei do Ipá Ao Afonjo Ao Afonjo O marchado O meu padroeiro A Gaju A Irã O meu Pai é Senhor Justiceiro Caô Caô O meu Pai O meu Pai O meu Pai O poder de Olorú Sabedoria No culto ancestral O Oxum é imortal Contra os malfeitores Na quarta-feira vai ter a malar Tempo de festejar E curar minhas dores O santo que amassa o leão É rei É rei É gelo da pula Fogueira de São João Aquele que escreve a lei O santo que amou o seão É rei É rei É rei É gelo da pula Fogueira de São João Aquele que escreve a lei Bahia do Achei Bahia do Achei do Ipá E do Ipá E de Ochoobá Na cidadeira do Belô Que os doze cavaleiros da justiça Se mantenham na premissa Da verdade de Xangô A lafri A forjar Um machado Pro meu padroeiro A ganjua irá O meu Pai É senhor justiceiro A lafri A forjar Um machado Pro meu padroeiro A forjar A forjar A forjar O meu Pai É senhor justiceiro A forjar Salneira É terreiro de Xangô Caô meu Pai Caô 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 Salneira é terreiro de Xangô treasury é terreiro de Xangô Caô meu Pai Caô Caô Cabecinha Achei! Valeu